A morte de Alexei Navalny, um dos mais proeminentes opositores do presidente Vladimir Putin, aos 47 anos, marca um trágico capítulo na história contemporânea da Rússia, refletindo as tensões políticas e sociais que permeiam o país. Navalny, advogado de formação e político liberal, emergiu como uma figura central na oposição russa, destacando-se por suas acusações de corrupção contra o governo de Putin e por liderar movimentos populares que desafiavam o status quo político. Desde 2010, quando liderou um movimento contra Putin que mobilizou milhares de pessoas, Navalny utilizou as redes sociais para criticar o governo com deboche e ironia, tornando-se uma voz influente e carismática entre os críticos do Kremlin. Sua tentativa de candidatura presidencial em 2016, embora barrada pela Comissão Eleitoral Central, devido a condenações judiciais que muitos viam como politicamente motivadas, simbolizava a resistência contra um sistema político que críticos denunciavam como corrupto e autoritário. A trajetória de Navalny foi marcada por perseguições judiciais e físicas, incluindo uma tentativa de envenenamento em 2020 que quase lhe custou a vida. Esse episódio, juntamente com sua subsequente prisão ao retornar à Rússia em 2021, após se recuperar na Alemanha, destacou os riscos enfrentados pelos opositores políticos na Rússia. Apesar de negações oficiais, muitos atribuíram o envenenamento e as condições prisionais adversas à retaliação do governo. Sua morte na prisão, sob circunstâncias que levantam questões e exigem transparência, não é apenas uma perda pessoal para sua família e apoiadores, mas também um momento significativo para a Rússia e para a comunidade internacional. Ela ilustra a perigosa trajetória da dissidência na Rússia, onde a liberdade de expressão e a oposição política enfrentam obstáculos formidáveis. A resposta internacional, incluindo declarações de líderes da União Europeia, dos Estados Unidos e da OTAN, reflete a preocupação global com a repressão política na Rússia e destaca a necessidade de responsabilidade e esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte de Navalny. O legado de Alexei Navalny, portanto, transcende sua morte. Ele se torna um símbolo da luta pela liberdade política, pela transparência governamental e pela justiça na Rússia. Seu falecimento pode galvanizar a oposição e inspirar uma nova geração de russos a questionar e desafiar o status quo, perpetuando assim sua visão de uma Rússia mais aberta e democrática. A Rússia mais aberta é um símbolo da Rússia mais aberta e um símbolo da Rússia mais aberta. A Rússia mais aberta é um símbolo da Rússia mais aberta e um símbolo da Rússia mais aberta. Obrigado.